Quando? Pode começar? Volta. Eu não posso encostar aqui no carro. Pode, por favor. Olá, tudo bem? Me chamo Thaís. Faço parte da Mayday Topos Brasil. Eu estou aqui no bairro Sarandi. Como vocês podem ver aqui, houve uma catástrofe, uma enchente que aconteceu aqui. É quase um mês. E como vocês podem ver, temos ali a marca da água. Ultrapassou os dois metros. E acabou atingindo esse bairro dessa forma. Como vocês estão vendo aqui. Onde não conseguiu se aproveitar nada, absolutamente nada das casas. E estamos aqui no processo de reconstrução, de limpeza, ajudando as pessoas. Com esse trabalho maravilhoso que a gente está fazendo. E aí, o pessoal aqui está recomeçando. Obrigado. Como vocês podem ver, essas são as palavras de Zaira. Ela vem de Manaus, em representação de Mayday, outra instituição de socorro. E isso foi um saludo especial ali para meus amigos, meus conhecidos de ali de São Paulo. A magnitude foi grande, mas é muito grande. Como ela disse, ela disse que superou os dois metros, para ir em alguns lugares que superou os três metros de altura. É bastante, bastante duro, né? Ainda que este firmamento e todo, o céu azul e o sol nos acompanham para esta grande labor de São Paulo e todas as instituições. Bombeiros, Mayday, Topos e mais. Obrigado. 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 Obrigado.